E aí 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 Cara, catar esse cara aqui da venda de 12 meia fatal, mané E aí 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 a galera beleza agora aqui para um vídeo mais um vídeo aqui de publici modo de futebol aqui no canal e molecada esse vídeo especial mostra para vocês que esse modo é um modo bem difícil não importa se você joga bem se você tá bem na partida porque você vai depender dos seus amigos e seus amigos foram visões você não vai conseguir vencer as plays então tem que formar uma equipe aí tá vou colocar para vocês no discórdia caso vocês queiram participar do discórdia onde vocês podem estar encontrando uma galerinha maneira para jogar fixa porque cara jogando solo é realmente bom acontece isso aí que você envolveu no vídeo e aí e aí e aí e aí um e na tua live tá cara já tomou anjada minha posição e aí tem meio já e aí e aí e aí e aí e aí e aí deixa eu estar preso aqui Eu acho que vamo plantar aqui, mané. Vamos dar a volta pelo... pelo bomb. Aham. Eu vou superar, mano. O cara de P90 é grandão já aí, ó. É só aí, vamo embora. Eita porra. Aqui, eu fiz eco full. Zero full. Eu vou jogar no meio, Bruno. Caralho. Caralho. Vai ter cara vindo do meio. Até desbloqueei já. Vou usar uma baga avançada pra não passar. Colado do carro. Não tem tempo não. Só guarda. Ai, bugu. Já foi dois. Já foi dois. O maluco pulou e me pegou, mano. Tá aqui em cima de mim já, aqui. Comigo, comigo, comigo. No meu corpo. Boa. E aí? Tu não é o lado? Tive. A parte de como eu. A parte de como eu peguei. A parte de como eu não vou jogar. Não, não é, não é. Então vai ficar com o leitio. Esses moleques estão como a Disney Land, mano E aí, irmão, beleza? Beleza, irmão. Manda um alô aí pra Pernambuco E aí, galera, Pernambuco Tá gostando do joguinho? Tô gostando, tô gostando. Completando as missões aqui Cara, eu sou seu fã, velho Beleza Cara, aqui é bom tu jogar com um amigo Fechar só uma equipe fechada Jogar com aleatório é foda, mano Caralho, matou Relaxa Eu tenho dinheiro pra comprar o... Eu tenho dinheiro pra comprar... Como é o nome? Ah, fechou aqui Poderia ter ido nos outros caras Comprar o quê? Ah, vou comprar um colete e um capacete Padrão Agora, vou comprar essas skins aí Tudo na loja agora Vende tudo Tem que comprar tudo de novo Vem de pistola Vamo lá, vamo lá, todo mundo Ainda bem que o mercadinho cortou A ou B Vou ficar segurando avanço meio Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Pô, daí de trás Daí de trás não vai não Não dá pra jogar, mano Com aleatório não dá pra jogar esse modo não É bravo É só avançar, mano Não tem mistério, mano Os moleque jogam com frio de mão puxado Mas não tem como Aí não dá, senhores Beleza, beleza, beleza Vou chamar assim Tem que jogar com um grupo aqui, mano Pra decidir, ah, vamos tal Vamos puxar tal ali E aí vai, entendeu? Se ficar Boa, devagarinho assim Quase parando Não rola Fazer live até umas 10 horas, 10 e meia no máximo Tem que fazer uns negócios aqui No computador Abrir a live mesmo só pra poder jogar mais um pouquinho Se é alguma coisa boa Eu faço o vídeo Prepara então Não, a primeira tem que ir pra cima Não tem jeito Tem que ir plantar a bomba Agora o resto dá pra trabalhar Meio A no meio Meio B, meio A Tô indo pro A Valeu Vai pro B Tu vai ver no corredorzinho aqui Tá, retraso, retraso, retraso Boa Uhuu Não dá pro local Tá, retraso, retraso, retraso Lendo bomba tem Lendo bomba dá tem Meu Deus, os caras estão de novo Vou botar a salvar Beleza Darko vai aqui galera Tá safe aí, tá safe aí Salva aqui Tem que avançar, mano Puxa aí Tem só um lá vivo, só um vivo lá atrás Vai todo mundo junto e pega ele O que é isso? Opa Cara, catar esse cara aqui Tá vindo de 12 no meio Fatal, mané Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Treino, treino, treino Costa No meio também não Bora, arruma mais O cara é bom Tem bandagem no meu loot Tem bandagem no meu loot Os dois junto no carro Calma aí, calma aí Não botar a caramba, pega aí Boa Boa Que granadinha Vamos segurar o meio aqui primeiro Porque o cara tá fazendo um rush insta Ou é de 12 ou ele vem Num doidão Agora dei mole Relax 5 Sim Não, não viu o cara Não, não viu o cara